Então a vaidade está relacionada ao meu relacionamento, e aqui eu repito, não por erro não, mas de fato para que fique bem firme, relacionada ao relacionamento, quer dizer, na íntima comunhão nossa com os outros, a vaidade me coloca acima dos outros. É quando eu começo a olhar mais para mim do que para os outros, e no orgulho, tem a ver com o meu relacionamento com Deus. É quando eu acho que eu sou melhor do que Deus, o que foi que o encardido prometeu para Eva, lá no paraíso, caso ela comesse um pedaço daquela jaca? O que foi que ela prometeu? Jaca foi eu que descobri que era jaca, isso não está na Bíblia, mas depois de longos anos de estudo, eu descobri que a fruta do paraíso era jaca, que é a única delas que caindo na cabeça de Eva poderia abrir-lhe a inteligência, tinha que ser uma fruta muito grande para rachar no meio. O que foi que o encardido prometeu para Eva, e para Adão, que está no plural? E sereis como deuses. Eu vou poder chamar a Deus de colega. O orgulho faz com que a gente, pouco a pouco, despreze Deus. E aqui eu vou dizer uma coisa a vocês. Consciente ou inconscientemente é o pecado que nós mais cometemos.